Olá, queridos rapazes, o Senhor de Jesus. Estamos aqui logo pela manhã e estou indo ali no dentista de novo, só que dessa vez eu vou para uma avaliação para ver se é questão de aparelho, essas coisas assim, sabe? Então, muito provavelmente, eu vou estar com uma boca enlatada, tá bom? Beijo no coração, eu vou mostrando para vocês como é que vai ser o dia, tá? Olha só, já estamos aqui no caminho do dentista, olha quem está me levando hoje. A paz do Senhor Jesus. Irmão Elialdo Alves, queridos, é com ele que vocês falam quando ligam naquele número que eu coloco ali na página. Então, por favor, sejam educados, tá? Tem gente que liga, que briga, né? Que briga porque não consegue falar comigo, mas infelizmente não dá para atender todo mundo. Então, ele é quem cuida da agenda, cuida do ministério, quem atende os telefonemas. Então, por favor, sejam gentis com ele, tá certo? Não deu certo o meu dentista hoje, então nós vamos para casa, só que não. Estamos indo ali fazer uma visita, olha aqui, olha. Que vai fazer a obra, visitar um casal abençoado e eu tenho certeza que o Senhor fará a sua vontade na nossa vida, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Fizemos a visita, que estava programada, deu tudo certo para a glória de Deus. Aqui ainda, ó, meu motorista. Quase, meu Jesus. Glória a Deus, deu tudo certo. Agora vamos ver se a gente chega em casa, né? Beijo. Olha quem veio recheber a mamãe. Olha só a linda, bonita e cheirosa da Mel. Dá beijo. Beijo para todo mundo. Tchau.